Deixa eu dizer uma coisa para você. Essas perguntas sobre o Brasil seriam tão boas que fossem feitas para mim quando eu voltasse ao Brasil, porque fazer uma viagem a Portugal, fazer acordos com Portugal, discutir assuntos de interesse do mundo e não só dos nossos países, e depois eu ficar respondendo perguntas de problemas internos do Brasil, não é muito justo para quem vai nos ouvir. Eu vou decidir essas coisas do GSI, eu não decido a questão de constituir, constituir a questão do Congresso Nacional. Não, CPI, perdão. CPI. CPI é por conta do Congresso Nacional, ele decide na hora que ele quiser decidir, faça na hora que ele quiser fazer. O presidente da República não vota no Congresso Nacional, eu não voto no Senado, não voto na Câmara, os deputados decidem. E o GSI, que é da minha responsabilidade, quando eu voltar, eu vou tomar a decisão que eu achar a mais importante para o Brasil. Uau.